Música A prova é perfeita, perfeita no que diz respeito a lugar bonito, a organização, é perfeita. É dura, é uma prova que, assim, é se brincar a prova mais difícil do Brasil. Vem, com certeza se o Galinho estiver na prova, no ciclismo vai ser muito forte. O cara é o melhor de ciclistas do mundo no triatlon, se não for o melhor. O pessoal acha que eu pedalo forte, ou ele fala que eu pedalo forte, mas eu pedalo com vontade. Não é nada difícil, só ir com calma, dar um passo de cada vez, esperar que o resultado venha. O meu estilo de vida é o triatlon, é o Ironman, onde eu tenho me dedicado nos últimos seis anos. O triatlon é a minha vida, é a minha carreira, é o meu trabalho, é um trabalho que eu faço com muito prazer. O que eu faço com muito prazer?